O que é o Fernando Quinteiro? 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 O Fernando Quinteiro? O Fernando Quinteiro? O Fernando Quinteiro? O Fernando Quinteiro ou Vždyck? O Fernando Quinteiro ou Vždyck? O Fernando Quinteiro? e ela escreveu um livro chamado Os Bolambolembos, a gente lançou o livro, pra quem não reconheceu, a Kate Lost, a Vespa, né? Eu tinha uma reunião com ela, assim, eu não conseguia falar. Ficou assim, fala, fala, fala. Ficou em 10 minutos, parecia uma eternidade. E o Timothee Zan, um dos grandes autores, talvez o autor mais importante, conhecido e best-seller de Star Wars, autor da trilogia Tron, a segunda vez que ele vem pro Brasil, ano passado ele fez um tour bem pesado, foi pra Manaus, pra... Não é, mas é difícil ele querer voltar de novo. Mas ele doeu a Jedi da caneta, né? Porque as filas eram intermináveis, ele alcinava pra todo mundo, colocava lá a munhequeira, e mandava ver, era impressionante. A mulher dele não aguentava mais, né? Não fazia nada, né? A gente queria, para, para, de novo, você não fazia como é. É, para, aquela mão é a sua. Isso aqui é um dos eventos que a gente vem fazendo também pelo Brasil, como esse daqui, que é o Encontro Intergalático, então, ano passado a gente foi pra várias cidades do Nordeste, fez uma flutação, né? E ainda bem que as três primeiras do Brasil foi Fortaleza, Recife e Salvador. Foi, foi, foi divertido. É, e também, a gente começou, ano passado, com um, o nosso canal no YouTube, é, e, no canal do YouTube, a gente tem dois principais programas. O Cápsula, que é o, esse daqui, que eu estou, costumando aqui, Caracterizado. que, é, que fala especificamente do, do livro. Vamos fazer um, falar do Laranja Mecânica, falar do 2001 lá em cima. E tem o Abdução, que é um programa mais, é, de conteúdo mesmo, onde a ideia são, de mais longos, e apresentar conteúdo. O, tem desde, é, obras pós-afocalípticas, as top 5 viagens não tem, não tem, o universo político está agora, o objetivo da produção é tanto, divulgar, o, claro, você sempre divulga alguma coisa da Aleph, mas o objetivo maior é, é, oferecer conteúdo mesmo, pegar toda a nossa expertise, e as pessoas que trabalham lá, conhecem bastante de vários assuntos, e, alguém já viu aqui a produção? Alguém já assistiu? Ah, quem é? Sou famoso, então. Quando a gente comeu, um pouco engraçado, tinha começado a produção, aí eu estava, estava andando lá no corredor, né, tinha uma foto, claro, da câmera aqui, não, não é com você, comigo, sabe o que, eu adoro o teu programa, eu descobri que eu era famoso, eu não falei, eu sou famosa, não ligado. E a gente fala também, a gente vai fazer esses livros de outras editoras, né, a gente não fica só na Aleph. Eu gosto. Não tem jeito, né? Isso aqui também é um pouco do, uma proposta do nosso novo site, acho que quem, que tem que entrar no site atual da editora, dá um desespero, que é horroroso, assim, tá, né? É, há muito tempo, né, mas esse é um novo layout, que a gente vai, também no site, oferecer mais conteúdo, então o objetivo é que, se você quer saber alguma coisa de um autor, de um livro, aqui é o lugar onde você vai ter mais informação em qualquer outra, necessariamente, que estão nas livrarias, porque eles têm milhares e milhares de produtos. O nosso objetivo maior aqui é oferecer conteúdo, e o leitor poder ter contato, maior número de informação, número e qualidade de informação possível. falar um pouco dos lançamentos aqui do ano passado, né? Faltaram algumas coisas desse ano que a gente lançou, mas esses são os lançamentos, a gente põe todos como uma decisão de troca de carro, que a gente lançou ano passado. Então é isso que o Adriano falou, a gente focou bastante nessa parte, a gente não deixou de lançar os clássicos, né? Como Arthur C. Clarke, o Ossolenda, o Neutrópolis Estelares, e a gente passou a lançar também muita coisa do universo pop, de cultura pop, né? Com o Planeta dos Macapos, acho que saiu o Alien, o Ossolenda, e sempre tentando fazer umas papas ali. E um passo da área também, a área ficou muito marcada como a editora de ficção científica dos grandes clássicos, mas também a gente está num movimento de super santo, já lançamos uma fantasia, que é o Trono de Diamante, o Dave Ellis, lançamos também a biografia do Wiggy Pop, então a gente está ampliando um pouco o nosso universo de atuação para outras obras relacionadas à cultura pop, e não só o que a gente praticamente fazia sei lá, uns seis, sete anos atrás, que é lançar os grandes clássicos da ficção científica mundial. Continuamos com isso, mas com mais coisas. E aqui é interessante, mesmo os livros, só que não se consagrados, a gente tem esse hábito de trocar capa bastante. Muitas pessoas não gostam, né? Falam, mas eu comecei uma coleção, aí você vai lá e troca a capa. É natural, a gente tenta unir, primeiro, melhorar a estética, que é uma coisa que a gente é bem, quem conhece os livros da editora, sabe que a gente é bem, quase friki, né? Com a questão do design, de que é a coisa mais perfeita possível. Mas também, às vezes, o livro não dá certo, às vezes, não tem um resultado comercial, então a gente vai tentando sempre melhorar o objetivo de melhora do produto, e muitas vezes o objetivo também. Será que agora, com uma nova capa, um novo título, como, por exemplo, Snow Crash, que tinha traduzido como nevasca numa capa completamente diferente, a gente alterou, voltou para o título original, acho que foi um erro estratégico de ter traduzido, e o Snow Crash quase intraduzido dentro do livro, e vendeu um pouco mais, ajudou o Laranja Mecânica, como exemplo, que a gente vendia muito bem, mas mesmo que a gente resolveu trocar a capa para... para dar um... famoso upgrade, né? Então... E aí tem, não sei quem conhece aqui, até para a gente se dar liberdade de fazer isso, de começar uma coleção, de repente, troca no meio da coleção, mas aí faz todas as capas iguais com o novo modelo, é uma ação chamada Total Recall, que a gente troca o livro para vocês, a tua edição antiga, e te vende a nova com 50% de desconto. Então você, você tem uma edição antiga, seja o livro publicado pela Alec, ou qualquer outra editora, sei lá, o Laranja Mecânica que foi publicado lá nos anos 90 pela Rua, pela Ediora, acho que foi. Então você tem essa edição, mas você quer a nova, você manda para a gente a tua edição antiga e a gente vende a nova, te dá a nova com metade do preço, com 50% de desconto, e doa a edição antiga para uma biblioteca comunitária. Então é um famoso... ganha, ganha, ganha. Fica todo bem feliz. Bom, vou falar um pouquinho rapidinho de algumas coisas que a gente vem fazendo em relação a Star Wars. Então... É só uma coisa importante, é, principalmente a gente vai perguntar se alguém já viu Star Wars. Alguém que não assistiu Star Wars? a gente tem uma mão levantada rapidamente, só queria a esposa, só queria tirar a dançada, porque agora foi o risco de a gente soltar a minha esposa, alguma coisa que aconteceu. para o professor que não conseguiu. Bom, Star Wars, assim, foi um projeto que a gente começou no final de 2014, né, e foi uma grande conquista da editora, porque a gente estava concorrendo com editoras muito maiores. começando com a Disney, a Disney abriu uma concorrência para ver que isso aí é apto a lançar os livros Star Wars, e a gente estava, assim, da Vigolias, no processo. E aí a gente conseguiu mostrar para o pessoal da Disney que a gente era editora certa, porque a gente conhecia muito o público, sabia trabalhar direito, uma preocupação com o design, então tudo isso fez com que a gente conseguisse isso e já lançamos a apaga a tela de... se não apareceu aqui. Eu já perdi a conta, porque esses slides estão desatualizados, mas a gente tinha um ano e meio... 19, né? 19, né? 19, né? 19 do ano passado, né? A gente já deve ter que estar aqui nesse ano. Então, você quer falar um pouco em termos do... Alguém aqui sabe a diferença do que é Legends e do que não é Legends? porque é novo. Alguém não sabe o que eu estou falando, né? Alguém não tem ideia do que eu falei, né? Ótimo. O que eu já fiz? Ele explica rapidinho. Uma coisa... Explicação rápida, né? Vocês primeiro conseguem ver o... Tem algumas capas ali que em cima tem um selo Legends, certo? O... 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 O Timotsdam, que é o autor que a gente citou, o Jedi da Caneta, ele praticamente deu um grande boom a o universo bandido na década de 90, né? Foram os primeiros livros que continuaram a história dos filmes. E a partir dali, eles começaram a lançar muita coisa, muitos livros do Star Wars. A ideia era ter um por ano, mas hoje em dia já tem mais de 200, né? Mas o que acontece, a Disney comprou a Lucas Filmes, né? A Lucas Arts, toda a parte do George Lucas, do Star Wars, foi comprada pela Disney. Foi em 2013, se eu não me engano. Quando eles compraram, eles tinham um certo desafio, né? Imagina, você pega... Tem os filmes, tem as séries e tem 200 livros que contam várias histórias. Livros e quadrinhos, né? É, livros, quadrinhos, enfim, é... Você tem uma história gigantesca, né? E aí tem alguns problemas, porque tem um livro, por exemplo, que o Chewbacca morre. E tem um outro que ele está vivo ainda em tempos diferentes, né? Nós não vamos publicar isso que o Chewbacca morre. Não, a gente gosta muito da Peludinha, mas não tem jeito. Então, eles se viram com um problema. Eles se caminharam durante seis meses, mais ou menos, lá no Rancho Skywalker, que esse lugar existe, né? Para decidir o que fazer, qual rumo tomar com o Star Wars. E eles, enfim, para conseguirem fazer alguma coisa nova, histórias novas, eles tinham que se desprender dessa história que tinha sido criada até então. Então, eles fizeram o seguinte, ó, tudo que foi lançado até agora é o Legends, são as lendas. Tem coisas que podem ser aproveitadas em algum momento ou não, mas é... Essas são as lendas do Star Wars. Eles não vão contar agora para essas histórias novas que eles vão criar. E as histórias novas, a gente fala em os filmes novos, que tem filme até 2021, né? Pronto, tem muita coisa para chegar. A série Rebels, né? Que é uma série, então, vocês assistem, vocês assistem Rebels? não assistam, vocês vão gostar do que a gente não. Tem quadrinhos, enfim, todo esse universo gigantesco aí que eles estão construindo. As coisas novas vão ser o cânone oficial agora, né? São as histórias canônicas. Então, o que tem Legends, eu posso chamar quase como acontece com a DC, muito com um quadrinho, né? Um universo paralelo. Meio que um universo paralelo do Star Wars. e a estratégia da Alec, que foi ter sempre publicar o maior número possível dos livros Legends que são considerados muito bons, assim, às vezes, a própria trilogia do Timotizane, que é o herdeiro do Império, A Sessão da Força Sombria e O Último Comando, né? Eles, são obras, sim, é uma obra espetacular, é muito bem feita, é legiões de fãs que gostam agora. Pode ser que alguma informação contida lá vai ser negada no próximo filme, quer dizer, já se nega, né? Já tem coisa negada, porque o Rensolo casa com a Leia no livro e no novo filme isso não acontece. Mas, assim, isso não inviabiliza a diversão que o leitor tem em ler as coisas da Edmina. Procura lançar também todos os livros adultos do Novo Cânio. É que a Disney também, o pessoal está acelerado lá, só lançando livro pra cara, não é só. Então, acompanhar o ritmo aqui, os próprios leitores brasileiros, que a gente vê isso muito no nosso Facebook, tem uma mistura de sentimento, de alegria, porque a gente está lançando um monte de Star Wars, mas também de frustração, porque não consegue nem comprar, nem ler, um livro por mês, não é só. Tu sem grana, tu sem tempo de ler, você fica lançando um livro por mês, então gera essa, mas é um bom sinal, mas poder lançar dois, poder lançar três por mês, se a gente for seguir o ritmo aqui, o mercado não comporta, nem o mercado, nem a pessoa. Eu, Timotinho, ali, muito fã que gostaria que aquela fosse a continuação mesmo, porque quem já leu aqui sabe, é incrível, eu li isso há 20 anos atrás, ele me impressiona até hoje, é muito bom mesmo. São os quatro novos canos, então esses estão valendo, entre aspas, valendo, o que mais? E aqui é uma coisa interessante também que a gente tem feito, que é o... Quer que eu pedi? Você não pô? Não, eu tô entendendo a pergunta, eu que estou me dizendo. É, que assim, a gente faz um trabalho muito meticuloso no desenvolvimento das capas dos livros de Star Wars. Então todas essas capas da versão brasileira, da versão brasileira, da versão brasileira, assim, da rua, são desenhadas, encomendadas por nós, para te ler bastante material, assim, é, idas e vindas, enfim, daí você não pode nem imaginar o que demora para chegar em capas assim. Isso comparado às originais, modéstia, a parte, então a gente já admitiu. Mas assim, essas são as capas americanas, tá? Essa capa aqui, ó, do... Essa capa do New Don, não é o nome, essa da esquerda para a direita, segunda. Olha a capa de cima que a gente fez, que é uma das minhas favoritas, e olha a de baixo. Os caras não queriam que a gente mudasse a de baixo. Eu me falei, deixa eu você convencer, a Lucasfilm que era horroroso isso. Os caras não tem de errado nessa capa, de tudo. Nada, não é tudo. Não tem nada de certo. E aí, mas tudo bem, conseguimos e hoje eles já confiam muito na gente. Depois do décimo nono livro, o processo, eu falo, não, os caras sabem o que estão fazendo. E aí você vê aqui, por exemplo, vários sites, vários blogs internacionais comentando muito, nossa, melhor estar com o mundo do Star Wars, Brasil e Star Wars Books, maravilha. tem muita coisa, esse Aronite, que é um, tá aí? Bom, então, lá em cima, um site super importante de conteúdo de ficção científica, tem essa, e aí você pega, por exemplo, é dele, um G-D-I, que é o, acabamos de lançar faz dois meses, e fizeram essa capinha aqui, um pouquinho, um pouquinho melhor, que até é reconhecida muito pelo, pelo autor, isso que é o Kevin Herr, né? Então, ele postou, no Twitter dele, pirando na capa, agora sim, opa, isso aqui é ele discutindo, é ele conversando com o Chuck Webber, que é o outro autor de Star Wars, Marcas da Guerra, e conversando, trocando ideias, você vê a capa, que legal, isso tem gerado bastante, vou ler a aula, então, essa aqui é a capa aberta, o livro, por favor, o livro, enfim, é um livro canônico, e é uma das primeiras aventuras, dos livros canônicos, do Luke Skywalker, que dispensa a apresentação, né? Talvez por você que não ouviu, o Luke, ele é encobido, se passa no episódio 4 e 5, ele preenche uma lacuna, enquanto ele ainda não é um Jedi, e ele está aprendendo, mas está em dúvida da própria capacidade como Jedi, está em dúvida, falando, foi aquilo mesmo, o que aconteceu? Então, entre o episódio 4 e 5, a gente vê um pouco isso, um desenvolvimento muito rápido dele, né? E o interessante é que ele é embarrado em primeira pessoa, né? Exatamente. É o próprio Luke falando, em primeira pessoa, mas acho que é que ele não vê, parece que é gente boa. Parece ser bem sim, acho que não. Tem só detalhes da história, que a gente vai mencionar, o Luke vai resgatar uma criptógrafa, e ele é ajudado também por uma mulher, não é? Não lembro agora, uma filhota, se não me engano. Então, a Disney está fazendo uma coisa muito bacana, que é a coisa da representatividade no Star Wars, a representatividade da mulher, do negro, enfim, está fazendo isso muito bem feito. A gente vai falar isso até de um outro livro também. Aqui um outro livro também que a gente acabou de lançar, e ele conseguiu dominar o poder da vida e da morte. Ele praticamente se tornou um imortal, né? E o da pregabilidade é o mestre do Palpatine. Exatamente. Ele conta, no final desse frase, ele fala que ele mesmo, esse mestre, ele só não conseguia controlar a morte dele mesmo. E foi o Palpatine que matou o próprio mestre, para meio que tomar o lugar. Ele aprendeu tudo o que sabia e passou. Isso é uma coisa meio comum de traição entre os discípulos e mestres? Não sei se tem alguma coisa... Até que pode dar alguma dica para o próximo, para o filme, né? O Dark Plague, né? Muita gente especulou, e ainda especulou, a dizer que o Snow, do novo filme, poderia ser ele o Dark Plague. Não se sabe, na verdade. O ator falou que não, mas os caras não sabem nada, né? Os atores tinham... Não pode ser. Mas, assim, e aí o livro começou a ser muito pedido, né? Quando depois do filme, eles falaram, pô, lança o Dark Plague, que é muito nessa expectativa de que fosse... Mas o Dark Plague é um livro legend. Então, assim, a Disney não é obrigada a seguir a linha narrativa, mas é considerado também um dos melhores livros da Star Wars. Então, ao lado, junto com o herdeiro do Império, do Timotizam, o Dark Plague, literariamente, segundo o conteúdo, o fórmula de escrita, ele é tido como... Os fãs da velha aguada têm ele como um dos melhores. Bom, aqui já falando uma história de traição, aqui um pouco a imagem da capa, né? Então, aqui o Dark Plague com o Palpatine, esse é o livro, já está... Faz dois meses, né? Oi, gente. Oi? Tem aqui? Bom, tá. Isso aqui você chama... O livro faz parte de uma trilogia, a armadilha do paraíso. É a trilogia que conta um pouco da história da juventude e de várias aventuras do Han Solo. Essas cartas não são lá, você tá? Só pra... Só pra... Como está? Essa do meio é triste, hein? Pelo amor... Então, quem escreveu isso foi a AC Crispin, uma das poucas mulheres que escreve livros de Star Wars e ela também escreveu o Portal do Tempo, que é um livro de Star Trek que a Aleph publicava nos anos 90, uma série grande de livros de jornadares e estrelas. Nós levamos uma pausa e estamos voltando a publicar. A gente relançou esse livro esse ano até comemorando os 50 anos de Star Trek e pretendemos lançar mais. Já temos mais dois contratados pra lançar no ano que vem. É uma pena que não tem na apresentação a capa antiga do fundo. A capa de fora. Ela é... Se vocês compararam com a outra, é incrível. Isso também é a gente que ilustrou, né? A gente ilustrou antes. Como ele deu? É a apresentação pra Two Dogs, que é um estúdio francês, super... Uma versão muito boa, né? E aqui, né, só pra... Isso aqui é o... Falando do jovem Han Solo, né? Isso aqui são os atores cotados pra fazer o filme... Acho que é 2019. 2019, é isso, né? Que hoje está o filme sobre o Han Solo. Na verdade, quem ganhou foi o filme da esquerda aqui. Nada se compara. E é legal que o livro, toda essa aventura que se passa, né? Todas as aventuras do Star Wars, no final do terceiro livro, ele acaba aqui justamente. Ele termina onde o Han Solo conhece o Obi-Wan Kenobi e o Luke Skywalker. Essa trilogia, ela também é Legend, tá? Mas, assim, muitas vezes, nas histórias novas, apareceu se aproveitando algumas coisas do Legend. No filme, na trilogia do 1, 2, 3, se usou muita coisa que tinha sido escrita em alguns livros, né? Corsica mesmo. Aquele sabe de lousa, meio medieval, do Kylo Ren também. É uma coisa que pegaram... Do quadrinho. Do quadrinho. Então, às vezes, pode ter algumas dicas, algumas coisas aí no meio, né? E essa aqui é a alunciação da capa, né? Do Armadilha do Paraíso, o primeiro da trilogia. É de um pouco diferente, né? Então, um pouquinho mais artístico, assim. Até inspirada no... Existe, né? No Inverse Solitária. Isso aqui é a capa do livro Montadinha, no Intone. Também já tá por aí há um tempinho, já, mas nas vidas ali. Isso aqui é muito legal, né? Não, é do Lorde do Seed. Do Lorde do Seed, tudo isso. É do Lorde do Seed, até ele é o Lorde do Seed. Exatamente, falando desse livro, que acho que foi o último lançamento para Star Wars. Acho que a cena é o Anakin sendo queimado no final do episódio 3, e ele virando o Darth Vader, né? Obrigado, que fez o Anakin. Só um bolo que era aqui. Isso, aqui é o Anakin. Aliás, essa tua merece ser queimada. Ele é ruim, cara. Ele quebrou a máscara, fica bem melhor, né? É aí, esse ponto. Então, é muito dessa passagem, né? É, se pega... Existe também um grande relato aí entre o Solitário 3 e 4, né? É... O Lorde do Seed é praticamente a primeira missão do Darth Vader, né? Acho que ele tá junto com o Palpatinho na capa, mas eles não estão de tanto junto. É, mas ele... Não é verdade assim, é essa. Isso aqui é uma capa. Essa é uma capa que a gente adaptou. Uma das poucas capas que estavam legais no original, né? Isso aqui. Mas ele só expandiu ela, né? E é a primeira vez que você vê, talvez, os dois atuando juntos, né? Então, eles estão... Normalmente, nos filmes, você já vê o Palpatinho como alguém, né? Nos dois, mais distante, mais comandando. Às vezes, aqui, eles vão meio que atacam juntos. Então, são uma dupla de... Esse livro teve uma... Igualmente, foi o primeiro livro de Star Wars que teve um personagem gay, né? Não, é verdade. Até os reis, né? Pô, que absurdo. Depois de Marcos da Guerra, também teve, né? Não, é absurdo, não é ter gente, né? Criticou um pouco isso. Isso chegou a ser criticado por algumas pessoas, né? Não precisava pensar, algumas pessoas ainda pensam assim, né? Mas é, de novo, voltando àquela história da representatividade, né? Não sei qual o Residente que falou do filme, né? Que é um branco, um negro e um latino lutando contra um homem branco. Não, uma mulher, um negro e um latino lutando contra um homem branco. É meio que o resumo do sétimo filme, né? E a Disney tem feito isso muito bem. Ali é uma personagem mulher, que ela é lésbica. Ela é uma das pessoas principais dos lores do Cif. E aí, essa é a cena, na verdade, do Rogue One, que é o filme que vai sair agora, agora em dezembro já. Nesse filme, a personagem principal também é uma mulher. Aí, há certos boatos aí, não sabe se ela pode ser a mãe da Brain, né? Mas uma coisa bem bacana desse filme também é o Darth Vader, ele vai estar presente nesse filme. Bom, você tem também o livro Battlefront, que é o livro inspirado no jogo de Star Wars. Então, na verdade, é um jogo, ele é pouco narrativo. Ele é um jogo de batalha mesmo, né? Então, você tem pouco conteúdo lá. E o livro vem complementar isso. Ele conta bastante. Ele talvez pareça menos que o Star Wars, ele é mais próximo do novo, porque é mais as batalhas em si, e menos a questão de gerar. Então, é... É, eu acho que construir uma narrativa mesmo pro jogo, que faltava, é uma coisa muito maior em batalha. É, e também esse ano aí, só pra dizer, o Battlefront a gente não lançou ainda. Ele sai daqui acho que dois meses, é isso? É. Eu tô saindo. Setembro. Setembro, setembro ou outubro. E também, finalizando ali, todos esses livros de Star Wars, a gente lançou os Legends, bastante, bastante do novo Cannabis. É, tem mesmo livros infantis aqui, isso aqui em uma apresentação. Alguém já viu o Academia Jedi? É uma espécie de... Muito legal. É o meu preferido, Star Wars. Uma espécie de diário de um banana de Star Wars, que conta a história do Robert Novart, que é um... O sonho dele é ser piloto, né? Ele quer... A família dele. A família, ele quer entrar pra academia. Ele quer entrar pra academia de pilotos. E aí ele é reprovado. Ele não acende. Fica detonado, destruído. E aí ele recebe a carta de um cara verdinho, né? Um ser verdinho pequenininho, que fala tudo engraçado, tudo ao contrário. E quer... Porque ele tá chamando ele pra academia de Jedi. E ele fica, o que que é isso? Esse Jedi? Ele mostra... Ele vai lá e entra na escola de Jedi. Ele fala que o Yoda, né? Que ele foi de estranho, ele não entende nada. O cara fala, fala tudo ao contrário. E aí ele mostra todo o que se passa com o Roman, como qualquer criança numa escola. O novo aluno naquela escola já sofre bullying. E não consegue controlar a força. É muito divertido. E aí acabou ele lançando o volume 2, que é o Retorno do Padawan. Isso aí eu não... Mas é, putz, é demais. Eu aconselho mesmo que não gostam de Star Wars. Não, não, qualquer... Não pode ser. É meio que uma porta de entrada também. A gente vai lançar alguns livros infantis também de Star Wars. E a Cepreciana a gente adiou também no ano que vem. Tem três volumes, na verdade. Uma cadeia de Jedi e o outro vai no ano que vem. E esse ano a gente lança também a novelização do The Force 8, do Despertar da Força. O que é a novelização? Para quem não sabe, é quando você escreve um livro baseado no roteiro do filme. Ele sai depois do filme. E quem escreveu essa novelização foi o Alan Dick Foster, que na verdade foi o cara que escreveu o primeiro livro de Star Wars. A primeira novelização, né? É assinado como George Lucas, mas quem escreveu na verdade foi o Alan Dick Foster. Também escreveu o Alien, que a gente lançou agora, a novelização do Alien, que é considerada uma das melhores novelizações já feitas de algum filme. Espetacular também. E aí se pergunta, eu vi o filme, né? Por que eu vou ler o livro de algo que eu já vi o filme? E aí o livro é inspirado no filme. É que o livro não é inspirado no filme. O livro é inspirado no roteiro do filme. Então ele escreve simultaneamente. Então o que acontece? Na edição, o que acontece muito, muitas pontas ficam soltas, né? Então sendo aqui, isso acaba, isso tem que ser cortado. Só que na questão do livro, ele explica muito daquilo que ficou meio perdido. Tem vários posts, são 27 questões respondidas no livro que ficaram meio no ar no filme. Então tem várias, são 27, mas uma delas é se o Han, se existia alguma coisa a mais para falar para o Alien. Não tem alguns furos, existem alguns furos, vamos ser sinceros, né? Mas na verdade, nesse romance, ele vai explicar algumas coisas a mais. Tem algumas partes do encontro do Han e da Lega, que são muito curtos, que ele explica melhor, até o surgimento do Kylo Ren está melhor explicado. Tem várias coisas no livro que vai explicar bem melhor do que o... Tem uma coisa até triste aqui no livro, que ele... A Leia fala, o Han Solo fala para a Leia, eu tenho uma coisa para te dizer que há muito tempo eu quero te responder. Para quem não viu Star Wars? Tem uma cena do Star Wars que a Leia fala para o Han Solo, eu te amo, e eu tenho uma mulher para falar, eu sei. E aí, assim, tem uma coisa que eu preciso te responder, do que você falou. Ela falou, não responde agora, vai resgatar nosso filho e você me fala na volta. Só que ele não volta. tem uma coisa para falar do Star Wars. Tem muita gente que pergunta para a gente, às vezes, por qual livro começar. Alguém tem essa dúvida? É normal, todo mundo tem essa dúvida. A resposta talvez não ajude muito, porque não tem uma hora. A resposta é realmente, tudo que vai. Claro que, o homem que você fala, não vai começar, se tem uma trilogia, não vai começar pelo livro 3. Mas se é uma trilogia daquela história, uma trilogia do Troll, do Timotisã, você começa pelo Leia do Império. mas não existe uma hora, não é muito do tempo da história, do personagem que você mais gosta, do que você quer saber, porque elas são, tem histórias de livros, que não são publicados no Brasil, mas são de muito, muito, muito tempo atrás. O livro mesmo que a gente lançou é o Kenobi. Passa episódios 3 e 4 também, quem gosta do Kenobi, é um puta faroeste legal pra caramba. Desculpa, eu falo a outra vez, você tem que receber a mão. Desculpa. Então o faroeste é super legal, o Sombras do Império, você vê o Darth Vader como protagonista, tem até um game baseado nele. Então o universo é realmente muito rico, a gente fez, tem um site que tem uma ordem cronológica, mas ela não precisa ser seguida. Se você quiser ler os canônicos, Marcas da Guerra, por exemplo, que dá algumas dicas sobre o que aconteceu no Império, entre episódios 6 e 7, e é o primeiro de uma trilogia também. Enfim, vocês escolhem o que melhor agradar ainda. Eu indico muito, para começar, o do Timothee Zan, apesar de ser Legend, eu acho incrível. E Marcas da Guerra também tem, eu que é nóis. Lê, compra tudo logo. Saindo aqui, alguns vídeos vão dar um desconto, então eu só aproveito. bom, terminando, vou falar um pouco do que a gente tem feito, e vai fazer, a gente está no Ordem, tem uma dúvida, em relação a isso. A continuação do Ganso Sol. Oi? A continuação do Ganso Sol. Quando sabe? Ano que vem, mas eu não sei, começo do ano que vem, provavelmente. A continuação de Marcas da Guerra, Saísseis. Também está em tradução, Saísseis, começo do ano que vem. A continuação do Ganso Sol.